Pessoal, vamos falar sobre essa pesquisa aqui da Lancet que foi repercutida nos jornais aí, de cidades que elegeram Bolsonaro, que votaram mais em Bolsonaro, tiveram mais mortes por Covid, hein? Eu já falei sobre esse estudo há um tempo atrás, mas vou falar de novo. Essa notícia foi sugerida por Alain Correia, Esquerdismo é D, e mais algumas pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa notícia já tinha circulado isso na época da pandemia. Lembra? Eles falaram que na primeira onda as cidades que tinham mais eleitores de Bolsonaro mataram mais gente. Aí agora, se você ver isso daqui, e na época eu falei, olha só, esses dados estão errados, esses dados não estão batendo. E agora eles falam aqui que não. Na verdade, na primeira onda foi com base na capacidade do sistema de saúde e coisa e tal, mas na segunda onda morreu mais gente em cidades que Bolsonaro teve mais votos e coisa e tal. Eu não vi os dados aqui do estudo, nem vou perder meu tempo com isso, não sei se os dados estão certos dessa vez ou estão errados de novo, mas eu vou apontar a mesma coisa que eu apontei naquela época, né? Covariância não implica correlação. O pessoal está doido para culpar Bolsonaro pelas mortes da Covid, mas não tem lógica nenhuma isso. Por quê? O que é covariância? O que eles estão dizendo é que as cidades que tiveram mais eleitores de Bolsonaro, que mais gente votou em Bolsonaro, tiveram mais mortes por Covid. Isso é uma covariância. Quer dizer que uma coisa causou a outra? Não. Podem acontecer três coisas nessa situação. A relação de causa está invertida. Nesse caso aqui não parece ser lógico, porque a pandemia veio depois da eleição, então não poderia ter inversão. Mas pode ser aleatório, ou seja, as coisas não têm nada a ver uma com a outra, e foi mera coincidência ter acontecido ao mesmo tempo. E também pode ser simplesmente uma causa comum as duas coisas. E é isso que eu acho que é o caso aqui, né? O que acontece? Se você pegar onde Bolsonaro teve mais votos, eles tiveram mais votos, principalmente nos municípios maiores, e teve pouco voto, particularmente em municípios pequenos do interior do Nordeste, que é uma região mais quente. E se você pegar a doença, de fato, você teve muito menos casos em municípios pequenos do que em municípios grandes. Uma doença contagiosa, ela fatalmente vai pegar mais gente em cidades grandes, porque você tem muito mais oportunidade de contato com as pessoas, tem muito mais gente ali, então fatalmente você vai ter resultados piores em cidades maiores. Então, na verdade, não é que o apoio de Bolsonaro causou mais mortes da doença. A questão toda é, você tem uma causa comum que gera as duas coisas. Você tem cidades grandes, geram mais votos em Bolsonaro, e também, ao mesmo tempo, geram mais casos de doença. É lógico, os pesquisadores aqui, claro que é um monte de petista fazendo isso daqui, evidentemente, falaram, não, porque o governo se recusou a apoiar as recomendações de distanciamento social e uso de máscara, mas o que isso tem a ver com as pessoas votarem em Bolsonaro? Não tem lógica isso, não tem nenhuma ligação aqui, não tem absolutamente nenhuma relação causal dessas duas coisas aqui. Agora, essa relação que eu falei, dessa causa comum, faz todo sentido. Não é cidades maiores, tanto votaram em Bolsonaro, quanto tiveram mais mortes pela Covid. Então, no final das contas, meu amigo, esse tipo de estudo aqui serve exatamente para o que eles estão usando. Tentar colocar a culpa de Bolsonaro na pandemia. A gente sabia que eles iam fazer isso. Como eu falei, quando eles fizeram esse estudo primeiro, lá na primeira onda, na primeira onda eles falaram a mesma coisa, depois voltaram atrás. Eles viram que os dados estavam errados e voltaram atrás. Quer ver? Eles falam aqui em algum lugar. Enquanto a desigualdade de renda e infraestrutura em saúde foram os principais responsáveis pelo cenário da primeira onda da Covid, a segunda foi, segundo o pessoal do estudo, explicitamente pela... Repara como é que eles renovaram a coisa, já tinham feito esse estudo errado. Lá atrás, refizeram o estudo agora para a segunda onda, e não, ah, o antigo estava errado, não tem problema, a gente faz para a segunda onda, agora vai dar certo, não sei o que lá. Olha que coisa, né? E, no final das contas, não tem lógica nenhuma, correlação não implica causalidade, é lógico, eles vão usar isso daí para atacar Bolsonaro, evidentemente, a gente sabe que vão, apesar de que, como eu falei, eu acho que essa questão da pandemia, agora com o fim da pandemia, meio que vira um tema secundário nessas eleições, não vai ter tanto impacto quanto o pessoal da esquerda gostaria, mas é aquele negócio. Mesmo nessa situação, mesmo que seja tudo verdade o que eles falaram aqui, correlação não implica causalidade, é muito mais provável uma outra causa comum, as duas coisas, do que uma coisa ter sido causada pela outra. E, de cara, você vê isso daqui, ah, não, que tratamento precoce, o que tem a ver, que diferença que faz isso? Ah, o tratamento é ineficaz, e daí? Isso não vai causar morte, né? É ineficaz, só quer dizer que não vai ajudar na doença. Que diferença que isso faz? Enfim, é um absurdo esse negócio, os pandemias estão descontrolados, vão surtir tudo, vão tentar jogar tudo para ver o que cola, no final das contas. Eu suspeito que não vai colar nada, não. Pode tentar mais aí, galera. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. em breve, para ver a ver se inscrever no canal. E aí E aí E aí